Porra, mas teu avô socou tua avó, viado. Então, vamos voltar pra isso. Mano, será que meu avô era um filho da puta, bro? Mó doideira isso. Eu amava meu avô, mano. Mas a gente ama os filha da puta às vezes. É verdade. Mas você pode ter amado ele e hoje ele tá vivo. Faleceu. Ah, então... Teve o que merece. O que foi, foi, né? Ué, cara, meu avô. Mas você riu. Como é que chega nisso? Desculpa, desculpa.